Esse vídeo, além de ser muito útil, vai servir como uma caixa de ferramentas para você entender uma das principais teorias éticas, o utilitarismo. O utilitarismo é essa teoria ética que se baseia, como o nome sugere, no princípio da utilidade como base para determinar a moralidade das nossas ações. Em outras palavras, cansados de não saber e de ficar se perguntando o tempo todo sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, os fundadores desse pensamento criaram uma teoria que poderia, de uma vez por todas, resolver esses impasses milenares sobre qual ação é correta e qual não é. Imagina que o utilitarismo tentou encontrar um instrumento, uma ferramenta correta para operar um certo tipo de objeto. Por exemplo, é mais fácil trocar um pneu com uma chave de roda, com uma chave de fenda, com uma outra chave... Eu não devo saber nem qual é porque eu não troco pneus. Pintar uma parede com um pincel de maquiagem, com rolo... Qual que é mais útil? O que essa teoria, então, tenta fazer é estabelecer qual instrumento seria melhor para lidar com as nossas ações, já que em outras áreas do conhecimento e da ação humana nós já encontramos os melhores instrumentos para cada coisa. E sabe o que é muito útil, eficaz, uma ferramenta muito importante, não só para você, mas para a gente aqui do Filosofares? Você curtir esse vídeo, você se inscrever se você é novo por aqui, deixar seu comentário se você quiser engajar esse vídeo, mandar para alguém, conferir todos os links que também são ferramentas interessantes, estão aqui na descrição, todos os links com muitas coisas úteis para vocês. Vamos, então, voltar às origens. A gente pode dizer que essa teoria ética foi desenvolvida por dois filósofos ingleses, Jeremy Bentham e John Stuart Mill. E isso aconteceu nos séculos XVIII e XIX, e desde aí, então, o utilitarismo é uma das teorias éticas mais influentes, mais debatidas na filosofia moral e até um pouco controversas, viu? A ideia central do utilitarismo é que o valor moral de uma ação é determinado pelo seu grau de utilidade em maximizar a felicidade ou o bem-estar geral. Ou seja, uma ação só vai ser considerada moralmente correta se essa ação produzir a maior quantidade de felicidade ou prazer possível, atenção, para o maior número de pessoas. E considerada também moralmente incorreta se causar sofrimento ou dor ao maior número de pessoas. Here we go! Esse é o chamado, então, princípio de utilidade. Percebeu? Essa é a matemática, então, que eu estava falando. Você analisa uma ação, claro, antes de cometê-la, e julga se ela vai produzir, nas suas consequências, felicidade para mais pessoas, detalhe, pessoas envolvidas nos resultados dessa ação. Se ela acontecer isso, então, ela é uma ação moral. E o contrário também funciona, né? Maior número de pessoas envolvidas infelizes, a ação vai ser imoral. Ah, é bom esclarecer também uma coisinha, né? O princípio de utilidade, ele pondera que muitas das nossas ações, elas não causam exclusivamente ou felicidade ou infelicidade, ou uma coisa boa ou uma coisa mal. Eles lembram que existem muitas ações que causam, ao mesmo tempo, tanto bem quanto mal, tanto alegria quanto sofrimento. Tanto prazer quanto a dor. Por exemplo, deixar de estudar para uma avaliação para ir numa festa, ou deixar de ir a uma festa importante para estudar para uma avaliação. Isso gera uma ambiguidade de sensações. Qualquer coisa que você escolher não vai ter uma felicidade completa, mas pode ter uma delas, depende da sua situação, o maior nível de felicidade. Lembrando que felicidade também é utilidade. Então, vale passar a perna dizendo que Ah, eu vou ser feliz mais indo numa festa, porque lá eu vou estar, né, satisfeito e tal, sendo que aquilo talvez não seja tão útil para as consequências da sua ação. Então, desse jeito, é aí que essa matemática vai valer de um jeito mais fácil para deixar a maioria feliz. É uma conta mesmo. Nesse exemplo ali específico, então, deixar você feliz, sei lá, sua mãe feliz, professor feliz, pessoas envolvidas, né? Outra coisa também importante é lembrar que é preciso deixar os interessados, os interesses, desculpa, pessoais de lado. Por exemplo, se sua ação gerar o bem para a maioria e você ou alguém que você ama não estiver nesse grupo majoritário, o melhor sempre vai ser a felicidade independente de quem esteja ou não dentro desse grupo. Escolha a maioria mesmo que você não faça parte dela. Vou dar um exemplo melhor para esclarecer isso, tá? Vamos supor, então, que você é um secretário, secretária de obras de uma cidade pequena, né, que está ali expandindo, e aí surge a ideia de criar uma represa para poupar uma certa quantidade de água nas épocas de seca desse lugar que está sofrendo ali por secas. Apesar disso, o lugar perfeito para essa represa acontecer ela é um lugar onde moram muitas pessoas, onde tem muitas casas, inclusive a sua. O que significaria, então, retirar esses moradores dessas casas? Então, vamos imaginar ainda que a pequena cidade imaginária ali não tenha recursos para arranjar uma outra moradia para essas pessoas e que esses moradores tenham, sei lá, um apego sentimental pela propriedade e, né, memórias de outros momentos e não quer sair, eles não querem sair. Imagina, então, que você, inclusive, vai perder também, né, a sua casa cheia de memórias de infância. Apesar disso, é preciso ser utilitarista, fazer a conta e ver que a única forma seria, sei lá, desalojar esses moradores, mesmo causando sofrimentos. Essa seria uma ação completamente moral dentro desses padrões. Difícil, né, pensar isso? Em todos esses anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece. Então, na visão do utilitarismo, isso não é errado, porque a construção da represa é um benefício para a maioria das pessoas, das pessoas envolvidas naquela cidade. Então, a maior felicidade para o maior número de pessoas, mesmo que seja desalojar outras e, apesar do sofrimento da minoria, é a mais certa de fazer, né? Então, para o utilitarismo, muitas ações podem causar sofrimento a algumas pessoas, mas se essas ações, ao mesmo tempo, causar a felicidade de outras tantas, na maioria delas, essa ação se trata, então, de uma ação eticamente, utilitariamente correta. Bom, vamos agora conhecer, então, os pensadores que eu citei aqui rapidamente por trás dessa máquina de ferramentas utilitaristas. O primeiro deles, então, é o Jeremy Bentham. Foi um filósofo, não só isso, óbvio que ele foi filósofo, mas ele foi também jurista, ele foi um reformador social britânico e ele nasceu lá em Londres, em 1748, em uma família de advogados. Ele não só teve uma contribuição na ética utilitarista, mas também na teoria do direito. Ele fez uma brilhante trajetória como estudante na Universidade de Oxford e ali ele se destacou em lógica, filosofia, mas acabou ali se desiludindo com esse sistema educacional da Inglaterra na época, porque ele considerava que esse sistema era muito anticlado, ineficaz, ou em outras palavras, já usando ali o sistema dele, pouco utilitário. Além dessas contribuições teóricas, também, o Jeremy Bentham era um ativista e defensor de reformas sociais e legais. Ele lutou também por reformas no sistema penitenciário, por exemplo, nas leis britânicas, e ele buscou que esse sistema fosse mais humano e, ao mesmo tempo, também mais eficiente. Ali da obra dele, a gente pode destacar um livro, uma introdução aos princípios da moral e da legislação, ali como sendo a principal publicação sua, inclusive onde está ali a doutrina inicial do utilitarismo. Essas ideias influenciaram muitos pensadores, inclusive o próximo que você está aqui, que é o John Stuart Mill, que pegou essa teoria meio ali fundamental no Bentham e desenvolveu, explicou melhor o que eu já vou dizer como aqui. Bom, o Bentham, ele morre então em 1832, e ali uma curiosidade da vida ou da morte dele, meio bizarra, é que, de acordo com a vontade dele que foi realizada, o corpo dele foi mumificado, foi preservado e até hoje está lá na University College London para você poder visitar. Vamos agora então para o discípulo dele, continuador de algumas ideias dele, o John Stuart Mill. O Stuart Mill, ele então também foi filósofo, mas não só isso, porque a atenção que aqui é uma característica também dele, de ser economista e também um pensador político, eles são envolvidos nas mesmas coisas, tá? Ele também nasce em Londres, ele nasce em 1806 e também desenvolve ali, a partir do pensamento da economia, da política, um pensamento moral, um pensamento sobre a legalidade das coisas. Ele era também o filho mais velho de um grande filósofo da época, um economista chamado James Mill, e ele foi muito influente na educação do filho, do Stuart Mill, não fazendo ele só estudar filosofia, mas também literatura, desde muito jovem. O Stuart Mill, ele é autor daquela frase que eu citei aqui, ou parafrasei, que é a maior felicidade para o maior número. Então, ele expande, ele define as ideias de Benton um pouco melhor e ele introduz uma novidade, a distinção entre prazeres superiores, que seriam os prazeres intelectuais e emocionais, e os prazeres inferiores, que seriam os prazeres corporais físicos. Uma das contribuições mais significativas dele foi uma defesa muito forte da liberdade individual. ele era um liberalista. Então, no famoso ensaio sobre a liberdade, ele argumenta que a liberdade individual era fundamental para o desenvolvimento humano e para a busca da felicidade. Então, as pessoas deveriam agir como desejassem, porque se elas tinham que ser felizes, elas que tinham que fazer a felicidade delas, desde que as ações delas não prejudicassem os outros. Dentro das principais contribuições dele para a economia política, a gente pode também citar aqui o livro Princípios de Economia Política. E aí vocês, mais uma vez, percebem essa coisa dos pensadores utilitaristas. Ou eles são políticos, ou eles são economistas, ou eles são alguém vinculado à área do direito. Então, vocês perceberam também de onde que veio essa obsessão com a matemática economista. Então, nesse livro ali que eu acabei de citar, o Mil promove esse liberalismo econômico e discute questões econômicas como o valor, a distribuição de renda, no papel do governo, na economia. Além disso, tem uma curiosidade também, Mil foi um pensador pioneiro, olha que interessante, no que diz respeito a pensar uma espécie de feminismo ali da época dele, tá? Ele tem um ensaio chamado A Sujeição das Mulheres, inclusive eu estou com ele aqui, já lido, um tempão para resenhar para vocês e eu sempre esqueço. Mas ali ele argumenta que todas as mulheres deveriam ter direitos políticos e sociais iguais aos homens, então criticando a opressão que essas mulheres enfrentavam na sociedade, historicamente, na lei também. Seria ele talvez o primeiro feministo? Então, aí a gente vê outra importante característica do utilitarismo que se trata de uma vertente mais filosófica, mas voltada para questões empíricas, problemas reais da vida humana, de fatos, ligados a questões práticas, objetivas, como o campo das ações humanas e da política. E aí, claro, a causa disso, se distanciam, então, de aspectos mais subjetivos mais afastados daquilo que a gente chama de realidade, como, por exemplo, a metafísica. Não tem metafísica exatamente no pensamento deles. Então, agora, abra sua caixa de ferramentas que eu vou te dar aí algumas ferramentas para você guardar e vamos fazer aqui aquele resumindo das principais características para vocês tirarem um print. Primeira característica, princípio, então, de utilidade. Uma ação é moralmente correta na medida em que produza maior quantidade de felicidade ou de bem-estar possível para o maior número de pessoas envolvidas. Dois, consequencialismo. Esses pensadores, eles avaliam a moralidade das ações com base nas consequências das ações. O que importa, então, são os resultados e o impacto desse resultado na felicidade das pessoas, não o que se faz exatamente. Três, felicidade como critério. O objetivo, então, é maximizar o prazer e minimizar o sofrimento. Próximo, universalidade. O utilitarismo, ele busca o bem-estar de todas as pessoas de maneira imparcial, sem favorecer indivíduo algum ou grupo. Isso implica, inclusive, em considerar a felicidade de todas as pessoas, não apenas a sua própria felicidade. Inclusive, ela pode estar até fora disso. E aí, cinco, cálculo da utilidade. Os utilitaristas, eles frequentemente tentam calcular a utilidade total de diferentes ações, considerando fatores como intensidade, duração, certeza, proximidade, fecundidade, pureza. Isso pode ser usado para tomar decisões éticas. É uma conta difícil de matemática mesmo. E, por último, os prazeres são diferentes. Alguns utilitaristas, como Stuart Mill, por exemplo, fala que não é em nome de todo o prazer que se pode agir. Ele argumenta que há prazeres mais interessantes, são superiores, intelectuais e morais. E tem prazeres que, na hora de entrar na conta, eles vão entrar com um valor menor, que são os prazeres inferiores, os prazeres físicos. Muito bem, por hoje é só. Aqui no final, dois outros vídeos para você complementar seus estudos. Um sobre o Stuart Mill e um sobre uma outra teoria ética. Essa você não sabe dela ainda, eu acho. Vamos ver, hein? Muito bem, por hoje é só. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau!